Esse vídeo é uma mistura de lança, filmes de comédia romântica, um navio velho e um cadeado novo e coração e cérebros partidos. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos para mais um Conexões Filosóficas. Hoje falando de um pensamento de Lucrécio e conectando a ideia dele à hipótese dentro da filosofia. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo no começo, porque talvez você se esqueça de fazer isso lá no final. E também de compartilhar com as pessoas que você gosta e deixar aqui embaixo o seu comentário. Tudo isso para ajudar a engajar o canal e fazer com que a gente chegue até 30 mil inscritos ainda esse ano. Eu conto com vocês. Vamos falar então de Lucrécio. Quem é Lucrécio na fila da filosofia? Lucrécio, ou Titus Lucrécius Carus, foi poeta latino que escreveu o poema filosófico Da Natureza das Coisas. Ele nasceu por volta de 94 a.C. A gente sabe pouca coisa dele, tirando que ele escreveu esse livro, que é o mais importante, e pelo qual ele é famoso. Antes de enlouquecer por força de uma porção do amor e cometer suicídio em 55 a.C., Lucrécio concebeu uma prova que nos permitiria saber se o universo é finito ou infinito, sem a gente ter que percorrer todo esse trajeto até seus limites para um circuito de inspeção. Então ele imaginou uma situação que eu já vou contar para vocês. Mas antes, vamos continuar falando sobre ele. O autor é discípulo do pensamento de Epicuro e segue algumas intuições do seu mestre. Por exemplo, Epicuro imagina que o cosmo, o espaço, é infinito, ilimitado, no qual existem infinitos átomos de cada tipo. O espaço e os átomos são eternos do mesmo jeito que o movimento dos átomos também é eterno. Os átomos podem ficar presos uns nos outros, temporariamente, mas o mais comum é que eles apenas se choquem uns contra os outros e se distanciem novamente, fazendo nascer aquilo que chamamos de vida ou de morte. Mas eles nunca perdem o seu movimento. A concepção de um espaço infinito não é intuitiva, que vem à mente assim sem esforço. Não, não. E essa ideia é nova e também estranha. Todo pensamento mitológico grego sempre imaginou que o céu fosse redondo e tivesse um limite. Mas os atomistas, incluindo Epicuro, vão colocar em xeque essa tese. Lucrécio vai na mesma esteira. Lucrécio, então, apresenta uma discussão detalhada sobre isso. Ele diz que nada pode existir fora do universo que dá limitação a ele. Porque o universo é a totalidade de todas as coisas da existência. Então, não pode haver nada fora do universo, nem mesmo espaço vazio. Tudo é um universo. E não pode existir também um fim no espaço. Tem que ser ilimitado mesmo. Porque se fosse possível, o que ocorreria quando um homem chegasse nesse fim, na borda, né? E tentasse atirar uma lança pra fora. Se esse é o fim do universo, o fim de tudo, não pode haver, então, nada fora. Que impeça a lança de ultrapassar esse limite. E se ela for pra fora, quer dizer, se houver um fora, isso indica que aquele não era o fim de tudo. Por outro lado, se ela não puder sair, é porque alguma coisa tá impedindo essa lança de sair. Então, também nesse caso, se conclui que aquele não era o fim do universo. Que existe alguma coisa fora do fim que impeça a lança de seguir. Que faça com que ela ricocheteie. Nos dois casos, então, a lança saindo, ou a lança não saindo desse limite do universo, não se pode conceber o limite ou o final do universo. Por essa imaginação, o universo deve ser ilimitado e infinito. E Lucrécio afirma, Por essa história, então, a gente acaba entendendo que a filosofia trabalha com imaginação, com suposição, ou, um nome melhorzinho pra isso, com uma experimentação melhor ou hipóteses. É uma espécie de e se? E se o homem pudesse ater a fronteira do universo? Lucrécio estava realizando um experimento mental, que é diferente do tipo de experimento que os cientistas, por exemplo, fazem lá nos seus laboratórios. Os cientistas, eles usam não só a mente, mas também a experiência, o laboratório, o fazer. Mas os experimentos são experimentos, né? Do mesmo jeito que os experimentos de laboratório, os filosóficos também são experimentais. Eles procuram isolar a qualidade que se deseja investigar. Pra verificar, por exemplo, se telefones celulares danificam células cerebrais, os pesquisadores levam em conta muitos outros fatores. Esses fatores também podem causar danos ao cérebro, tirando o celular, obviamente. Como envelhecimento natural, traumas, abuso de álcool. Pra provar que os celulares, os telefones celulares, são perigosos ou totalmente inofensivos, eles vão precisar eliminar a chance que esses outros fatores podem causar mais dano que o normal no curso do experimento. Ou seja, eles precisam isolar o celular. Experimentos mentais hipotéticos ou cenários hipotéticos funcionam basicamente do mesmo jeito. Você isola as variáveis decisivas e verifica o que acontece quando alguma coisa muda, enquanto todo o resto fica igual. O mesmo caso do celular. Não podemos levar em consideração envelhecimento quando estamos estudando a influência do celular no ser humano. O isolamento, portanto, ele pode fazer coisas estranhas com as ideias e eu vou te mostrar porquê. Imagina o enredo de um filme de comédia romântica em que o casal vai se casar, felizes, mas os dois não sabem medir a força desse amor de um pelo outro. Então eles ficam ali com medo de estarem se dedicando a um compromisso que talvez não dure, talvez não leve muito longe os dois. Então, o que eles decidem? Eles decidem fazer um teste, um experimento. Eles vão ficar um bom tempo sem relações sexuais para ver se são capazes de sustentar esse amor. O que está sendo posto à prova aqui, então, é uma afirmação absoluta. A de que o amor é capaz de sobreviver a qualquer privação, inclusive a privação carnal ou sexual. A de ficar com camas separadas. O casal raciocina que se não conseguirem conviver com esse arranjo, eles estarão provando que não há amor verdadeiro, então, entre eles. Vocês acham que isso daria certo? Pois é, não deu certo. Esse é o enredo do filme Don Juan Era Aprendiz de 1963. O amor é entendido muitas vezes como objeto de experimentos desse tipo. É só olhar, por exemplo, as novelas brasileiras. Mas tem gente que leva isso para a vida real. Você me ama, sim. Sim, você me ama. Ou seja, está isolando a uma experiência o amor que é muito complexo. E mesmo que a gente não diga isso em voz alta, algumas dessas ideias habitam nossa imaginação. Inseguros de nossos sentimentos, a gente remoi perguntas como... Será que ainda a amarei daqui a 20 anos? E se ele fosse velho e grisalho? E se ela fosse vítima de um terrível acidente? Pensamentos assim são ótimos até o limite. Mas a consideração dessas situações hipotéticas pode nos deixar indignados se mudamos as variáveis de nosso relacionamento com alguém ou se simplesmente já não estamos falando da mesma pessoa. É claro, gente, que é inútil perguntar se a gente vai amar uma pessoa ou se ela se tornar outra. Inteiramente diferente, inclusive. Ao mesmo tempo, a gente tende a sentir que o verdadeiro amor deve dar espaço a mudanças. Eu te amo em todas as circunstâncias. A dificuldade, então, é identificar o ponto crítico até o qual podemos pôr um conceito à prova. Antes que de tão distorcido ele se torne outra coisa. Irreconhecível. Tá vendo? O exemplo do amor serviu pra gente medir, através de uma situação hipotética, o próprio conceito de amor. Será que isso é amor se só podemos trabalhar, nesse caso, com a imaginação? Mas, de fato, a gente só vai entender a resposta quando isso se concretizar ou não. A ideia de fazer situações hipotéticas é um problema relevante também para os filósofos, porque eles tratam de generalidades, proposições universais. E para que uma proposição ou uma teoria seja universalmente válida, é preciso demonstrar que ela se sustenta mesmo sob condições extraordinárias. Os filósofos acabam sendo acusados, por causa disso, de querer ser cientistas, de estar sempre em laboratório testando coisas, testando ideias. Mas existe uma outra pesquisa em literatura que diz que, na verdade, os filósofos são escritores de ficção científica frustrados. Porque eles sempre têm que ficar criando histórias mirabolantes para testar os seus conceitos. Por exemplo, já teve aquele dilema moral clássico do Bond, né? Imagina que, hoje em dia, a filosofia precisa criar outras estratégias, outras histórias. Fazer, por exemplo, a gente ser teletransportado através do espaço, desintegrar uma ameba ou até ser submetido a um transplante de cérebro. Quer ver como? Por exemplo, o debate sobre identidade pessoal começa com uma antiga história de Nau de Teseu. Simples, né? Um navio que precisa viajar no mar e aí, no meio do caminho, ele precisa ir trocando as suas peças. Uma a uma, ele vai trocando as suas peças. E aí, no fim das contas, no meio da viagem, ele trocou todas as peças. E aí, a pergunta que se faz é será que aquele navio que chegou lá no final da viagem é o mesmo que iniciou a viagem? Já que, materialmente, ele não é o mesmo? E se pudéssemos adicionar um outro navio carniceiro atrás desse que fosse aproveitando as peças desse navio até se reconstruir com elas a ponto de ser quase que o mesmo navio? Esse é o dilema do navio de Teseu. Inclusive, já fiz vídeo aqui no canal. Agora, a pergunta é qual desses é o verdadeiro navio de Teseu? Tá vendo? Essa é uma história de navegação. Simples. Mas, existem outras mais complexas. Essa, digna de ficção científica. O filósofo inglês David Wiggins imaginou o que seria do seu eu se o cérebro dele fosse dividido em dois hemisférios. E esses dois hemisférios fossem em seguida transplantados para dois corpos diferentes. Mas, um enredo aí muito mirabolante de sci-fi, né? A pergunta do filósofo, então, desafia todos os que acreditam que o cérebro é a sede do eu. Imagine que você, então, fosse acometido por uma doença que destruísse todo o seu corpo e também um dos seus hemisférios cerebrais. Como a gente está no futuro, então, existem tecnologias capazes de preservar o hemisfério que sobrou e transportá-lo para outro corpo. Portanto, se você se submetesse a essa operação, não seria descabido que a gente esperasse, tendo em vista o registro de, sei lá, sucessos anteriores nesse campo, que você despertasse na sala de recuperação quando tivesse terminado, então, com a metade do seu cérebro em outro corpo. Você poderia se encontrar num corpo desconhecido, mas, mesmo assim, ele seria você, já que o novo corpo possui um antigo cérebro seu. De início, os seus amigos talvez fossem estranhar o seu novo corpo, porque teve uma mudança, mas eles acabassem se acostumando, já que era você ali atrás daquela nova forma. Agora, imagina um desdobramento ainda diferente. O seu cirurgião fala para você o seguinte, que você pode, de fato, preservar os dois hemisférios do seu cérebro. Mas eles não conseguem conviver juntos e, por isso, eles vão precisar ser separados, implantá-los em dois corpos doadores diferentes. É possível que, antes da anestesia começar e fazer efeito, você tenha até tempo de ficar se perguntando em qual dos corpos eu vou despertar, né? Qual será o verdadeiro eu das duas metades? É claro que não é possível para você que você desperte nos dois corpos ao mesmo tempo, já que isso implicaria que você passasse a ser duas pessoas ao mesmo tempo. Seria, então, também estranho que você despertasse em nenhum dos corpos, né? Já que você está em uma das duas metades. Não sei. Agora, se a operação é considerada um sucesso quando apenas um dos hemisférios sobrevive, como pergunta o próprio filósofo, um duplo sucesso, ou seja, as duas partes sobreviverem seria, então, um fracasso? As estatísticas não forneceriam muito alento ao futuro paciente. Onde estaria o eu? Quem seria o dono da identidade? Embora o seu eu possa sobreviver à operação, o que a gente entende por individualidade, talvez não sobrevivesse. Então, a gente estava habituado a conceber o eu como uma unidade fixa, ou pelo menos acreditar que, se no futuro, a gente for idêntico a alguma versão mais antiga de nós mesmos, haverá apenas um eu, como aquele em qualquer momento dado. Ou seja, mesmo que eu mude sendo bebê, adolescente, adulto, idoso, existe uma unidade nesse eu. Agora, quando isso se cinde na possibilidade da ficção científica, onde está o eu? O Wiggins parece, então, nos mostrar que, pelo menos, em teoria, a pessoa, a individualidade, pode se transformar em duas pessoas separadas em 2078, por exemplo. Fica claro que não é o eu do paciente que está sendo posto à prova, mas o nosso conceito de individualidade. Ou seja, a filosofia serviu, através da imaginação, para criticar o conceito de individualidade. O nosso objetivo inicial, então, era descobrir as circunstâncias mais extremas em que dois indivíduos podem ser a mesma pessoa, mas acabamos alterando a definição do que significa ser a mesma pessoa, ou a individualidade. Conseguem perceber agora o que faz Lucrécio quando nos leva a imaginar uma viagem até os limites do universo, até as bordas do universo? Um exercício de ficção científica para criticar o conceito de infinito e infinito. Como é pouco provável que a gente consiga nos encontrar ou encontrar individualidade, finito e infinito nesses impasses filosóficos, talvez a gente não fique tão excessivamente aflito quando admitimos, pelo menos, a ideia de pensar nisso. Já no caso de outros conceitos, como, por exemplo, o amor, pode ser que isso ainda incomode, né? Parte do problema com situações hipotéticas como essas que a gente trouxe aqui é que muitas vezes é difícil perceber onde as variáveis terminam e onde começa a natureza essencial do conceito que a gente está testando ou que a gente está tratando. Em muitos casos, não vai ter nenhuma linha divisória clara entre esses dois aspectos. O que a gente sabe realmente é que quando a gente começa a especular sobre questões que nos tocam de perto, tipo o amor, é fácil esquecer onde começamos, né? Ao submetermos nosso amor por alguém, por exemplo, a esses testes teóricos, podemos não perceber quando o refletor se desloca do seu amado para um invento de nossa imaginação, o que é o amor de verdade e o que inventamos dele. Quando descobrimos que nossos sentimentos são desmentidos em face de algo que só existe hipoteticamente, ou seja, quando a gente percebe que a gente não ama de verdade a pessoa porque esse amor não sobrevive aos testes hipotéticos, convém, então, que a gente se certifique de que o exame a que nós submetemos foi imparcial ou parcial. Quando um conceito, crença ou emoção não passa num teste que lhes prescrevemos, é porque algumas vezes testamos, de fato, uma coisa completamente diferente. Quer ver? Imagina que você compra um cadeado novo, muito bom, para sentir seguro na sua casa, né? E coloca lá na sua porta. Mas a sua casa é arrombada, a porta posta inteira abaixo por um assaltante forte e cheio de métodos. A gente ia poder acusar os fabricantes desse cadeado de terem falhado mesmo que eles garantissem que fossem um material inquebrável? O que está errado? O cadeado, a porta, as circunstâncias, o que foi testado aqui? Então, o que você acha? Me conta aqui nos comentários. A filosofia tem usado a ficção científica para testar os seus conceitos de forma adequada? Você tem conseguido testar os seus conceitos através da ficção? Vamos conversar nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, considere se tornar alguém mais próximo aqui do canal Filosofares, mais um Filosofrend, você pode mandar sua contribuição aqui por esse Pix que está aparecendo aqui embaixo ou também você pode se tornar membro nesse botãozinho que está aparecendo aqui debaixo do vídeo. Aqui do lado, as nossas outras redes sociais, os lugares onde você pode nos encontrar e também vou deixar aqui no finalzinho dois outros vídeos para você continuar pensando filosoficamente comigo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau! e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti